Um desentendimento entre agentes da SMTT e motoristas do transporte clandestino acabou em confusão esta manhã. Foi durante uma fiscalização no bairro industrial na zona norte de Aracaju. A SMTT de Aracaju, através de uma fiscalização, apreendeu taxistas bandeira da Barra dos Roqueiros, que de acordo com os agentes, estavam fazendo lotação. O motorista de um dos táxis se defende. Meu carro está com o taxímetro ligado ainda. Meus colegas têm a filmagem do taxímetro ligado. Simplesmente ele foi ao passageiro e perguntou qual era o sistema. O passageiro disse, a gente está indo à Rodoviária Velha com o taxímetro ligado. Aí ele voltou para mim e disse, você vai descer do carro que o carro vai ser guinchado. A guarda municipal e a polícia militar estiveram no local porque o bate-boca foi acirrado. Ao todo, quatro carros foram recolhidos pela SMTT de Aracaju. E segundo o sindicato dos taxistas da ilha de Santa Luzia, três táxis estavam com o taxímetro ligado. E apenas um veio para Aracaju com fretamento. Na Barra dos Roqueiros tem uma lei municipal onde o táxi bandeira, ele pode fazer o sistema bandeira ou o sistema fretamento. Então esse entendimento do fretamento, a SMTT de Aracaju não está entendendo. E está alegando que eles estão fazendo lotação porque o carro está cheio. E enquanto os carros eram removidos, o flagrante da nossa reportagem dos pneus dos guinchos contratados pela SMTT para fazer a remoção. Completamente carecas, o que revolta a categoria. Estamos revoltados, escolhemos a ação da SMTT de Aracaju. Tentamos falar com o tenente Vieira da SMTT que estava no lugar, mas ele não quis gravar a entrevista.